Fala aí pessoal, tranquilidade? Dando continuidade aqui à resolução dos problemas, vamos agora fazer o problema 7 da aula 9 referente ao impulso e quantidade de movimento. Se você está com a pochila, abre lá na página 28. Então, o problema 7 diz o seguinte, uma força que atua sobre uma bola durante um intervalo de tempo de 0,4 segundos. Então vamos já anotar aqui, intervalo de tempo 0,4 segundos. Provoca nessa bola um impulso de 240 N por segundo. Então, impulso igual a 240 N por segundo. No deslocamento de 2 centímetros. Então a gente já tem aqui um deslocamento de 2 centímetros. Beleza? Na mesma direção e sentido da força. A potência desenvolvida pela força. Caraca, ele quer saber a potência. Então se liga. A potência é dividida pela força em watts. O que eu falo para vocês? Com base no que ele está pedindo para você calcular, é que você vai saber o que você tem que calcular. E aí você vai ver se os dados que ele te deu do problema, se eles vão se encaixar dentro do que você precisa. Então, essa aí é uma questão multi-classe, multi-interdisciplinar, certo? Você tem aí várias aulas diferentes incluídas só nesse exercício. Com base na potência, você calcula o impulso e você vai ter que encontrar aí o trabalho também, como é que você calcula o trabalho. Certo? Então, se liga só. Ele está pedindo, calcule a potência desenvolvida pela força. Então, como é que você calcula a potência? A potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Tá certo? Aí você analisa. Quais dados ele deu para a gente? Ele deu o tempo? Deu. Ele deu o trabalho? Não. Então, a gente vai ter que calcular o trabalho, certo? Como é que a gente calcula o trabalho? Como é que é a equação do trabalho? O trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes cosseno θ. Tá? A gente vai considerar isso aqui como positivo, tá? Porque é o mesmo sentido da força e deslocamento no mesmo sentido da força. Então, isso aqui fica positivo. Trabalho, força vezes deslocamento. Certo? Aí você pensa. Dá para calcular esse trabalho? Ele me deu alguma força? Não, ele só me deu deslocamento, né? Então, na potência. Ficou faltando aqui o trabalho, né? E o trabalho ficou faltando a força. Como é que eu vou encontrar essa força? Ah! Aí você para para pensar o seguinte. Ele deu para a gente o impulso, né? Com base no impulso. Como é que a gente calcula o impulso? Vou botar aqui embaixo. O impulso, né? Ele vai ser quem? Força vezes o tempo. Certo? Então, da onde eu vou tirar aquela força ali? Vou tirar ela daqui da equação de impulso. Certo? Então, repara o trabalhão, a volta que a gente está dando para poder encontrar o valor da potência, né? O impulso vai ser, ó, 240. É por aqui que eu vou começar, né? A força é o que a gente quer encontrar. O tempo ele me deu? Deu 0,4 segundos. Certo? Então, ó, a força vai ser igual a 240. O 0,4 passa dividindo. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 600 newtons. Certo? O que eu vou fazer com esses 600 newtons agora? Eu vou substituir ele lá em cima, ó, na conta do trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a força que a gente encontrou, que é 600 newtons, vezes o deslocamento, ó. Só que o deslocamento está em centímetros, pessoal. O que a gente tem que fazer? Converter para metro, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0,02 metros. Tá certo? E aí, ó, 600 newtons vezes 0,02 metros, tá? Quanto é que vai dar esse trabalho, ó? 600 newtons vezes isso, 0,02, isso vai dar 12 joules. Tá certo? E agora? O que eu posso fazer, ó? Agora eu vou pegar esse 12 joules, meu amigo. Certo? E jogar ele aqui, ó, para encontrar a potência. Compreende? Percebe? Então, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? Deixa eu jogar isso para cá, tá? Ó, a potência vai ser igual ao trabalho que a gente encontrou de 12 joules, dividido pelo tempo que ele deu para a gente, 0,4 segundos. Tá? Quanto é que isso dá? Isso vai ser igual a 30 watts. Beleza? Ai, que problema bonitinho, ó. Certo? A volta que a gente deu, ó. Certo? Então, ó, explicando de novo o que eu fiz, tá? Ele pediu para calcular a potência. E aí, ó, a equação da potência é essa daqui, tá? A gente percebe que na equação da potência falta uma grandeza. Que foi quem? Trabalho. E aí, ó, como é que a gente calcula o trabalho? Com base nisso, a gente viu qual era a equação do trabalho. Certo? Só que também não dava para calcular a equação do trabalho, porque faltava o elemento de força. Embora ele tivesse dado deslocamento, né? Então, ó, para encontrar a força, eu utilizei a equação de impulso. Por que eu utilizei a equação de impulso? Porque foi um dado que ele me deu no problema, né? Foi um dado que ele me deu. Então, eu percebi que com a equação de impulso, eu poderia encontrar o valor da força, que foi de 600 N, com esse valor da força, eu pude substituir na equação de trabalho para, sim, encontrar o valor do trabalho, que foi de 12 J, e com esse valor, finalmente, substituir na equação de potência. Certo? E aí, dividindo o trabalho pelo tempo, a gente encontrou o valor de 30 watts. Show? Isso aí, de acordo com o exercício, ó, é a letra A, né? Ou alfa, certo? Percebe, pessoal? Então, é assim que você tem que se orientar para fazer os exercícios de física, tá? Beleza? Se você sentiu dificuldade, assiste o vídeo de novo desde o início, com calma, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Mas eu acredito que você tenha compreendido direitinho, tá certo? Não deixe de curtir o vídeo, tá, meu amigo? Então, grande abraço e vamos para a próxima! Tchau, tchau, tchau!